E aí, beleza? Estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre ela, a GW50 da Yamaha, né? Beleza, o que a gente vai fazer nesse segundo vídeo? Vai se dar uma diferença, né? O Cubibaby com ela, a Yamaha GW50. Será que vai ter alguma diferença, cara de som? Já peguei ele aqui, já está em mãos, né? Está aqui o queridinho da galera. Está aí ele. Vou ligar ele aqui rapidamente. Vou deixar limpo o som aqui e aí a gente vai ver aí como é que ele se comporta, né? Eles dois se comportam trabalhando juntos, né? Vou até jogar ele aqui em cima. Pronto, deixa eu desligar. Sua luz abençoada que fica piscando toda hora. Pronto, beleza. Está escorregando. É que ele está com um véu para trás e aí ele fica assim, escorregando. Deixa eu deixar ele aqui quietinho. Ah, acho que eu põe ele aqui e põe ele embaixo para não ficar escorregando. Não tem jeito, não. Vai ficar assim, né? Até o cubário ficou bebendo. Beleza. Partiu, então. A guitarra já está conectada. Vamos pegar aqui um timbrezão. Lindo primeiro. Ela já está ligada aqui, né? A GW. Vou pegar a iniciação dela. E aí, volta. Beleza, né? Vamos agora escolher aqui um timbre. Deixa eu... Deixa eu botar um timbrezão aqui. Ó. Vamos entrar aí no módulo de edição. Curvado, né? Se você segura aqui, ó. Está vendo? Você... Dá só uma clicada aqui que ele já entra. Vou botar no primeiro simulação de gabinete, né? Ou só usar um timbre, ó. Fazer aqui umas notinhas. Primeiro gabinete da curvagem. Já deu aí uma encorpadazinha no som, né? Terceiro. Ó. Opa, será que está desafinado? Olha. Agora sim. Beleza. Próximo gabinete. Mais médio, fechado, né? Que é literalmente bypass, né? Parece até o mesmo gabinete, né? Próximo. Médiozão, ó. Porque aqui já começam as minhas simulações de violão. É o meu primeiro. Então a gente deixa quieto isso aí, né? O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui um... Overdrive aqui dela. Deixa eu ver esse timbrezinho do worship. Vamos ver se é o worship aqui, ó. Primeiro gabinete. Ó. Bem médiozão, né? Segundo gabinete. Ó. Bonito, né? Ó o próximo. Esse é mais puxado pro grave e agudo. Ó. Próximo. E o último, né? Ó. 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 Eu gostei mais desse daqui, ó. Acho que foi o segundo. Música Bacana, né, cara? E essa aqui foi uma mistura, né? A gente pode até alterar esses parâmetros, né? Por exemplo, aqui na GW5, né? Como é que eu faria, né, nesse caso? Eu entraria no modo de edição aqui. Deixa eu abaixar o volume aqui. Cadê o modo de edição? Aqui. Então... Aí aqui eu começo a alterar os parâmetros, né? Compressor. Ó, eu tiro o compressor. Vou tirar aqui o ataque. Aqui é só. Ó, deu engordadinha no som, né? Deixar ele assim. Vou deixar assim, vou passar de um por um. Ó. Aqui eu tenho um overdive, ó. Magrinho o som, né? Ó. Aquela que é puxada pro grave... Pra o grave e pro agudo. E o último. O segundo é excepcional aqui. Primeiro, segundo. Aí você vem aqui, ó. Por exemplo, quer dar mais drive, né? No seu overdrive, ó. Olha o topado dele. Literalmente, a gente passa aqui. Tá legal, né? Só que eu deixo aqui no meio-dia. Pra dar o meu... Pra dar o meu cheirinho de overdrive. No... No O-Chip. Deixa o Tony aqui, ó. Meio-dia. Meio-dia. Quando eu tocar mais suave, ó. Não vem tanta... Tanto overdrive pra mim, ó. Ah, vale aqui umas 11 horas, mais ou menos, ó. Quando eu dou... Só mais um pouquinho. É nessa pegada. Deixa eu botar um pouquinho aqui do drive. Nível do volume topado, filho. Aí, ó, a tituaçãozinha. Vou botar topado aqui. A tituaçãozinha. Não vem... Não vem... Não vem... Vamos lá, ó. Não vem... Não vem... Da hora, hein? Quero mais brilho que a distorção. Ótima distorção. Segunda distorção. Terceira distorção. Quarta. Bem fechadão, né? E o overdrive. Beleza. Ô, esse Jack mesmo tá ruim. Aí vamos usar aqui o compressor, né? Olha, somado com o compressor. Esse é o compressor. O compressor dá uma engordada. Show, hein? Beleza. Vamos agora pro... Pro terceiro banco aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Já ligou aqui o botão ali. Esse? É. Terceiro banco, né? Pra gente dar uma olhadinha. O equalizer, né? Deixa eu ligar ele aqui. Ó. Equalizado aí pro meu... O chip, né? Deixar aqui tudo em meio dia, né? Ele dá ganho, cara. Mas, infelizmente, ele dá ganho. A diferença, né? Dá todinho no agudo. Médio agudo. Médio grave. Grave. Ele já distorce, ó. Já distorce. Então, é bom equalizar ele começando aqui das sete horas da noite aí, ó. Secava do dia, né? Ó, nove horas. Tô configurando tudo pelo captador, é... Vamos dizer, a posição do meio da telecaster, né? E o próximo é o A. O A. Não tem assim muita, muita... Range, ó. Todo mundo no meio, ó. Tem o type, né, ó. Nove horas. Nove abri. Três horas. Tô aí. Bem, 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 bem lento, né, cara? Aí tu altera aqui, hein? Eu não utilizo muito o A, não. Vou ser bem sério. Aí o A. O A. O A. O A. O A. Opa, peraí, deixa o botãozinho aqui agora aqui. Peraí, filho. E aí, filho? Passa isso com o pai, não. Bugou, ainda bugou no ar. Ah, filho da mãe. Sai daí. Ah, Deus. Puxa quieto. Só porque eu ia mostrar o ângulo. O que é que eu faço? Vou desligar, ligar. Sou doido. Não, peraí. Falta aqui uma adição. Deixa quieto. O amp dele não é bom. Não é muito bom. Nem vale a pena. Deixa aqui. Vamos aqui para o Carlos, baby. Carlos, baby. Ó. Deixar todo mundo em meio-dia aqui. Hum. Eu não sou fã do coros. Ó. Pra mim, não faz tanta diferença. Ele tem aqui uma segunda opção de coros, né? Ó. Beleza. Pitch. Shift. Opa. Aí já foi dito que aqui você vai... É... Controlando a afinação. Vai cantando. Tô muito fã com a minha... Até deixou aqui. Flanger. Legal, né? Aqui embaixo... E aqui o Fraser, né? O meu... O meu... Começante... É... A gente coloca ele aqui. Ele bate até que é uma com mais uma speed. Tô muito... A profundidade. é interessante né beleza tem aí o básico né cara o básico vamos agora aos Reverb e Delay deixar todo mundo aqui no meio-dia como sempre ó já que é um sonzinho limpo vamos ver aqui uma caixinha cara essa caixa aqui assim eu não lembro qual foi o IR que eu coloquei mas foi o IR se eu não me engano do John Mayer eu esqueci o nome da caixa cara o meu Deus o reverbizão aí meu Deus eu curto esse reverbo antigo mais time ó mais time você deve muito time para ele já parece com teu timbre ó e uma hora da tarde tá bom 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 então é o feedback também tá bem bacana show o topado aqui ó é muito na cara né tem que ser uma coisa mais sutil e aqui ver se a gente consegue montar um timbre é voltei aqui ó no timbre é o chip né para a gente salvar aí o vídeo né amiguinho aqui ó quantidade de reverbo é de ser o tamanho da sala ó basicamente ó é exatamente isso tamanho da sala e vou deixar todo mundo no meio-dia aqui para gente fazer um timbre o chip o meu chip que eu vou fazer eu vou usar esse segundo coros aqui só que eu vou usar ele só um cheirinho só um cheirinho só um cheiro feedback aqui no nove horas da manhã é de umыл como um lim STD e que vamos fazer é muito difícil a gente vai fazer ó יש isso mesmo aqui é muito detalhe ó eu acho que pete se apoiar a inspeisation não é muito útil muito bom hiper aí vem tá? 찾ou muito barulho se apoiar a culpa hoje onde ele vai começar a o tempo aqui deixar em três da tarde não tá muito muito na cara a hora da tarde já tá começando de uma forma mas eu vou colocar em delay e revé porque o mochip ele tem essa repetição tá vendo e o time aqui ó mais devagarzinho não é mesmo três horas é aqui mesmo 5 horas da tarde muito 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 aqui no meio em dia tá bom ó agora ele veio o saldo do 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 chip foi só uma brincadeira viu aí o seguinte eu venho com o meu equalizer né para dar aquela temperadinha né no som aquela um aquele planche um pouquinho de grado já veio bacana não precisa de muita coisa aqui não não precisa de muita coisa aqui ele já tá perfeito pronto não sei se eu me arrisco para o imp e aí e aí vamos aí na distorção vou usar overdrive overdrive deixa eu deixar todo mundo aqui meio-dia a gente começa a timbrar sim meio-dia sempre o que eu vejo sempre tem muito tempo eu vou começando a linha eles por aqui deixa eu ver aqui já senti o chiado você tem que tirar mais do drive e aí eu acho que eu tenho que só um pouquinho de ruim só um pouquinho de tono e aí o show show não tem o que fazer não e e agora vou ligar o compressor para dar aquela engordadinha né agora vem aí 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 baixo né beleza é que eu vou fazer agora eu não dá misturada aqui nos efeito Zinho aqui da curva né que bebe ele eu sinto falta de um Reverbosão melhor não sei se dá para mim já tá bem né mas eu vou tacar ali a chibatada aqui com Reverbosão não deixa quieto a modulação já temos né eu vou ver aqui tem uma simulação Zinho de dele eu vou fazer aqui o dela e da curva ó ó ó ó ó ó ó ó ó aí ó não é a e aí e aí o repete da curva vai finita aí Mas tem mais um da Yamaha. Então esse foi o nosso vídeo. Misturando a Yamaha GW50 com o Vabcube Baby. Ficou show, deu encorpada no som né, afinal é um simulador de gabinete né, muito, muito, muito bom. Quando eu for tocar com ela, aqui eu vou levar com o Vab e vou dar essa misturada aqui. Vai resolver um bocadinho do problema né. Então é isso. Valeu. Um.